Agora vamos contar com a participação da Rádio Pai Querer AM de Londrina com Lino Ramos. Alô, Lino, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministra Tereza. Bom, ministra, eu observei aqui os dados encaminhados pela própria assessoria da Presidência da República, dando conta que o Brasil tem cerca de 8 milhões de pessoas, aliás, dos 16,2 milhões de brasileiros que estão extremamente na pobreza, mais de 50% têm até 18 anos e devem, portanto, prioritariamente estar na escola. E daí vem a proposta de vocês, inclusive, de estender o Pronatec, que é louvável. Mas por que é tão difícil, se nós já temos esta segmentação, se são 16,2 milhões de brasileiros, por que é tão difícil tirar esta parcela da população da miséria e evitar que essas pessoas, por exemplo, passem fome? Olha, bom dia, Lino. Bom dia, ouvintes da Rádio Pai Querer, população de Londrina. É um prazer estar falando com vocês. De fato, é uma tarefa importante e difícil tirar essa população da pobreza, até porque são pessoas que não querem ficar na situação de pobreza, querem trabalhar e, muitas vezes, mesmo tendo empregos, não tiveram oportunidade de se qualificar para isso. Ao contrário do que muita gente acha, acha que a população é pobre, porque quer, acho que a maioria dos brasileiros sabe que a população pobre, às vezes, não teve oportunidade. Tem gente que não tem escolaridade suficiente para acessar uma vaga. Muitas das ofertas de emprego que existem hoje no Brasil exigem que a pessoa tenha escolaridade, exigem que a pessoa tenha qualificação. Levar essas pessoas para a sala de aula é um esforço. Muitas vezes a pessoa não tem nem informação de que um curso está sendo feito. Então, esse trabalho de vocês na área de comunicação, para nós, é estratégico, é fundamental. Nós precisamos divulgar. As pessoas não tiveram acesso. Às vezes, a pessoa está num lugar, está tão isolada. Tem gente que está isolada dentro da cidade. Tem gente que está isolada, mesmo não estando. As pessoas têm uma ideia de isolamento, quem está na floresta. Às vezes, você está num bolsão de pobreza, está isolada e não tem acesso a informações básicas e elementares, por exemplo, de que os cursos estão sendo dados, ou tem acesso à informação de que existe o curso, mas não acha que tem direito, não acha que o curso é para ele. Nós temos que convencer essas pessoas que já foram tão, já sofreram tanto na sua vida, de que podem ter acesso a esse curso, podem participar, de que nós vamos fazer um esforço para que elas fiquem em sala de aula. Muita gente nunca esteve em sala de aula. Então, participar de um curso, trabalhar o dia todo. Essa população trabalha. Trabalhar o dia todo. Às vezes, trabalhar de sol a sol. E, à noite, para fazer um curso, também é um esforço extra. Às vezes, pegar um ônibus. Então, tem dificuldades que, dependendo da família que a gente estiver falando, com quem deixar os filhos. Então, tem várias coisas que envolvem o dia a dia dessas famílias, que impedem que elas possam estar fazendo esses cursos de qualificação e melhorando sua vida. Agora, todo o nosso esforço é para que isso aconteça. E, com isso, certamente, acho que uma das ações estratégicas é contar com o apoio de vocês, da imprensa, para que a gente divulgue essas oportunidades. Tanto oportunidade de qualificação de emprego, quanto oportunidades de emprego que já estão colocadas hoje no Brasil todo. Alguma outra pergunta, Lino? Tem sim, Luciano. Ministra, esta superação da miséria também esbarra no preconceito da sociedade? Olha, de certa forma, sim. Mas, muitas vezes, as pessoas estão acostumadas e acabam ligando no automático, digamos assim. Por exemplo, eu estava comentando agora mesmo que, até pouco tempo atrás, se exigia curso de nível médio para empacotador. Bom, isso continuava acontecendo. Até a gente questionar, curso de nível médio para pintor. Precisa de nível médio para ser um bom pintor? Nós achamos que não. Então, nós estamos abrindo toda uma discussão com o Sistema S, revendo as exigências de escolaridade que eram feitas pelo Sistema S. vários cursos poderiam estar sendo ofertados para a população com baixa escolaridade e não eram. Por quê? Porque não eram, sempre foi assim e não se questionava. Então, nós estamos começando a questionar, abrindo essas oportunidades. Então, acho que, mais do que preconceito, acho que todos nós temos que abrir a cabeça e pensar em como modificar a forma de atuar. Uma delas é isso. Por exemplo, a rede de supermercados hoje no Brasil, em vários locais, tem nos procurado, usando o cadastro do Bolsa Família, para ofertar essas vagas. Isso tem acontecido com várias empresas da área de construção civil também. Procuram os municípios, procuram o Ministério do Desenvolvimento Social, usando o Bolsa Família, para procurar essas pessoas, fazendo uma busca ativa também para os seus empregos, garantindo que esse público tenha acesso a essas oportunidades. Então, acho que hoje, no Brasil, nós estamos frente a um momento como a gente nunca viveu. Quer dizer, existe oferta de empregos, existe uma população que quer trabalhar e nós temos que fazer um esforço para garantir que esses dois Brasis se encontrem. Como eles vão se encontrar? Com o Pronatec do Brasil Sem Miséria e com os empresários também abrindo essas possibilidades e nos ajudando a fazer esse encontro.